Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Hoje vamos testar o alcance e as velocidades alcançadas pelo roteador FEI AX5410, o roteador que pode ser seu por R$5,00 se você quiser, link aí na descrição de como participar. Ao invés de passar pelos cômodos da casa e ir fazendo o teste, filmando, mostrando para vocês um por um, eu não vou fazer isso e eu também não vou fazer um mapinha mostrando como é a casa, porque eu acho que mapinhas não dão uma ideia real da dimensão dos espaços. No mesmo mapa, claro, você pode ter a ideia de proporção, mas muitas pessoas não têm. Então ao final do vídeo, vai estar aqui, se você quiser olhar pela barrinha, eu vou passear pela casa para você ter uma ideia do tamanho da casa e qual cômodo é o que vai aparecer na tabelinha. Os testes vão ser feitos com o OnePlus Ace Pro ou o OnePlus 10T, que é um celular plenamente capaz de alcançar velocidades altíssimas. Para tirar a minha dúvida sobre a bronca que a Broadcom tem com a Qualcomm, que eu acho que deve ter alguma, eu também coloquei a antena da minha placa-mãe aqui no PC, que é uma Intel AX200 ou AX210, e fiz um teste para ver se é alguma rixa da Broadcom com a Qualcomm, que faz com que a Broadcom nunca entregue a velocidade máxima para um dispositivo utilizando chip Qualcomm. Será que se a gente utilizar uma placa Intel e fizer o teste, ele vai bater a velocidade máxima? Ou tem alguma coisa acontecendo com os chips, os processadores da Broadcom, que não estão entregando a velocidade máxima da máxima no Wi-Fi? Não quer dizer que não entregue a velocidade alta, mas a máxima do plano, os dois roteadores com o Broadcom que eu testei, não entregaram, em sinal fantástico, pelo menos o tenda, esse aí está mostrando também que é fantástico. Vamos dar uma olhada aí nos resultados e vamos ver o que acontece com o VI AX5400. Primeiro teste aqui no quarto, é bom fazer o teste na rede Confio para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui no Fast mesmo. 480, 490, 500, beleza, 500, que é o meu plano certinho, está batendo direitinho. Configurações avançadas, Ethernet, desabilitar. E aí vamos aqui de Wi-Fi agora, a rede está pegando um sinal no máximo, mas eu não sei se está conectando no 5 ou no 2.4, que está unificada, tá? Conectou. Falando que é Wi-Fi 6, ok, beleza, vamos fazer o mesmo teste aqui, Fast. No tenda não passava de 450. E aqui o sinal não está no máximo, ó. Vamos fazer os testes no celular agora, nesse mesmo lugar e nos outros lugares da casa. Simbora? Estou de volta e aqui estão os dados. Essa planilha vai ficar disponível para vocês se compararem com os outros roteadores que já passaram aqui pela casa. Com esse roteador você vai ter internet na casa toda e com velocidades que você vai conseguir assistir qualquer serviço de streaming em qualquer lugar da casa. Seja um YouTube, seja um Netflix, Amazon Prime, qualquer outro, você não vai ter problemas com esse roteador. Alcançou velocidades legais. Eu realmente não sei o que acontece com os roteadores que tem chips da Broadcom, porque não passam de 450. O tenda W30E, comparativamente falando, foi melhor. Em quase todas as situações, ele foi melhor. Sem sombra de dúvida. Em algumas aqui ele perdeu, ó. Na verdade eu achei até que pau a pau. Para 2.4, vamos dar uma olhada aqui. Esse número aqui acho que foi o reteste que eu fiz. Então aqui deu melhor. 114. No geral foi até melhor o tenda, né? Ou melhor ou parecido. Então são 1, 2, 3, 4, 5 antenas versus 6. Um pouquinho melhor. Esse aqui. Então entre esse e o tenda, em termos de alcance e velocidade, os dois vão até que bem. Só que esse aqui foi melhor. Nos fundos ele pega. Pega o 5G. Enquanto o tenda não pega. E em alguns casos ele teve velocidade maior. Comparativamente falando, em relação ao Redmi AX 6000, ele alcança velocidades um pouco maiores, ó. Mas não são tão maiores assim. Na 2.4 ele alcança velocidades maiores, porque ele tem mais banda reservada para 2.4 do que esses outros. De todos os roteadores que eu pude testar na casa nova, o melhor ainda é o Redmi AX 6, que saiu de linha. Ele alcança velocidades acima dos 450. Esse roteador aqui, ele fica como opção em relação ao Redmi AX 5400, que também está nessa faixa de preço. Para quem não gosta, não quer o firmware da Xiaomi, quem quer fazer um mesh mais simplificado, não quer errar essa questão de versão global, versão chinesa, e tem um plano, vou colocar assim, até 500 MB, pronto. Para não ficar preocupado, é um bom roteador. Entre ele e o tenda, eu acho ele mais legal para o usuário mais leigo, porque ele não tem problema de firmware que o tenda tem. O tenda, se a pessoa for o usuário um pouquinho mais avançado, é muito melhor, porque o firmware dele é bem mais completo. No caso do 30e, não dos tendas convencionais. Agora falando nos Xiaomi, eu acho que os roteadores melhores mesmo, são o AX 5400 Gamer e o Mi AX 6000. Esse aqui é legal, mas eu ainda acho que o Mi AX 6000 é o melhor roteador do momento, pelo preço, para se pegar importando. Não tem roteador melhor que ele até agora, infelizmente. O Huawei AX6, eu não testei, se vocês quiserem que eu traga. Pode ser um aparelho de próxima rifa aí, porque tem me deixado decepcionado a ideia de não poder aumentar meu plano de internet. Se eu tiver mais do que 500 MB aqui, eu não consigo, tá vendo? E eu não entendo por que que os Broadcom tem esse problema, porque a placa aqui de rede do meu PC, ela é Intel. É AX, acho que, 200 aqui. AX 200. Então, não era para ela ter nenhuma restrição de velocidade. Eu vou fazer aqui o teste de novo, desativando e conectando especificamente na 5 GHz, para ver o que acontece. Não entendo por que que os roteadores Broadcom não passam nos 450. Pelo menos esses dois que eu testei. Não faço ideia, pessoal, não faço ideia mesmo. Vou botar o Fast e depois o Speedtest para vocês verem. Olha lá, 380, 400, 390, parou. Speedtest vai dar a mesma coisa, né? Não consegue chegar ou passar de 450. Até que foi melhor agora. Estou pesquisando para tentar descobrir, mas ainda não descobri. Se você trabalha na área, ou se tem um, que você sabe o que que acontece com esses chips aí da Broadcom mais recentes, pode comentar aí que vai ajudar pra caramba na análise. De único contra que eu posso colocar nele, nesse momento, é isso. A velocidade não bate mais do que 450. Até que bateu aqui, né? Mas, se você tiver internet de mais do que isso, aí vai ficar limitando. Participa da rifa dele. Ainda tem alguns números aqui. Os brancos, todos os brancos são disponíveis. 70 números disponíveis. Assim que fechar, eu faço o sorteio pra vocês. Agora, se vocês quiserem que eu faça algum teste específico, deixa aí nos comentários, porque fora isso, eu vou escrever a análise honesta dele e deixar ele ativado aí pra ver se ele vai ter alguma queda, alguma estabilidade, algo parecido com isso. Vou ficando por aqui. Um abração. Tchau, tchau. Tá, vambora. Vou mostrar aqui pra vocês a parte que eu falo que é a garagem. É essa parte toda aqui. E aí eu vou, sinto aqui nessa cadeirinha e faço o teste. Depois eu entro. Vou mostrar a sala aqui pra vocês, mas é que a porta tá fechada. Eu vou por aqui. Um abraço pra você, Lucão. E aí ignoro o corredor aqui. O outro lugar do teste é a cozinha. A mini cozinha. Aí eu vou, sinto aqui e faço o teste. 2.4 e 5. Depois eu venho aqui pra sala, ó. Entro na sala. Deixa eu botar a sala aqui pra vocês verem, ó. Pra vocês terem ideia do tamanho da casa em relação ao teste que eu tô fazendo, né. Aí eu vou, sinto aqui nessa mesa. Essa é uma parte da sala. A outra eu sinto aqui, nessa cadeira, ó. Pra ter uma ideia do tamanho. Vou sentar aqui na cadeira pra vocês verem, ó. Quando eu usava o projetor, eu usava nessa parede aí, ó. Fica massa, né? Beleza. Vambora. Aí aqui, dá pra passar direto por aqui, só que essa porta tá trancada. Então vamos por aqui, ó. Vou mandando. Look. Entrou aqui. É a saletinha. Eu sento nesse sofá aqui. Os roteadores ficam sempre aqui, ó. O da Vivo tá ali. E o Feij tá ali. Então um dos testes é nesse sofazinho. O outro, aqui no quarto do PC, que tá bem bagunçado. Sento nessa cadeira. Por acaso tá a ergonômica agora. Eu fiz um vídeo sobre cadeiras recentemente, né? Sento aqui e faço o teste. Depois, meu quarto. Deito aqui na cama. Faço o teste. Venho pra cá. Outro quarto. Entro aqui. Deito aqui na cama. Faço o teste. Volto. Vou lá pro fundão. Ó. Onde tá essa cadeira. E a outra tá aqui. Coitada. Servindo de encosto. Venho pra cá. Vou aqui na mesa. Sento e faço o teste. Beleza? Tchau. Tchau.